Olá, eu sou a Daniela, sou parte do time educacional da Botânica Mineral e hoje eu tô aqui para dar uma super dica para vocês. O óleo essencial de Milaleuca é um produto 100% natural com um aroma agradável e picante. Dentre os benefícios estão o alívio da congestão nasal, ação calmante, reparador de tecidos, reforça o sistema imunológico e também alivia picadas de insetos, aftas e assaduras. O óleo essencial de Milaleuca pode ser utilizado associado a protocolos de tratamentos de peles acneicas e inflamadas. Para isso é só adicionar três gotinhas do óleo essencial de Milaleuca a uma ponta de espátula da argila verde e fazer uma pasta adicionando aos poucos o fluido biomolecular. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e fique atento para mais dicas. Botânica Mineral, a gente faz bem e o bem.